Olá meus irmãos, Pai do Senhor, graças a Deus por essa oportunidade ímpar que temos mais uma vez de falar da Palavra de Deus E hoje nós vamos estudar a lição de número 5, que tem como tema o Lamento de Jó Lembrando que estamos estudando um trimestre espetacular, que fala sobre a fragilidade humana e a soberania divina Lições do sofrimento e restauração de Jó Já estudamos 4 lições até aqui A lição de número 1, o livro de Jó A lição de número 2, quem era Jó A lição de número 3, Jó e a realidade de Satanás A lição que estudamos no domingo anterior, o drama de Jó E a lição que estudaremos no próximo domingo, o Lamento de Jó Estão vindo de uma sequência, um compêndio de lições maravilhosas Onde temos estudado com afinco a Palavra de Deus O textual dessa lição está no livro de Jó capítulo 3, versículo 24 E está escrito assim Porque antes do meu pão vem o meu suspiro E os meus gemidos se derramam como água Verdade prática O sofrimento pode nos levar a situação de extrema angústia Mas não devemos perder a esperança no agir de Deus A leitura bíblica em classe está no livro de Jó capítulo 3, versículos 1 a 26 Professor Joás, mais uma vez conosco aqui no nosso estúdio Falando da Palavra de Deus E professor, parece que foi ontem mesmo que estudamos a lição de número 4 E de fato foi, né? O interessante é que nós falamos sobre o drama de Jó E hoje nós estamos falando do Lamento de Jó Uma sequência da lição passada Nós vimos na lição passada o drama todo de Jó Família, filhos, comércio A saúde física, a saúde emocional, a saúde psicológica E agora nós vamos falar desse lamento Dessa dificuldade Desse respirar, desse sussurrar do homem de Deus O objetivo geral dessa lição, professor É explicar que Jó era humano E como tal, tinha todo o direito de extravasar seus sentimentos Não sendo recriminado por Deus por isso Rapaz, eu achei essa frase fantástica Sabendo que Deus é conhecedor da nossa estrutura E Ele sabe que nós somos porros Deus conhece a nossa estrutura muito bem Foi Ele que fez, né? E tem, na adoração, há lugar para a lamentação Nós temos lamentações de Jeremias na Bíblia É verdade Olha só É verdade Então, há lugar para o lamento Deus não despreza o choro dos seus filhos, né? O lamento dos seus filhos Então, a indignação de Jó não é com Deus Ele está indignado com a situação E Ele expressa isso, né? Ele desejou não ter nascido Por causa da situação que Ele estava Com isso, Ele não estava confrontando Deus Ele não estava botando Deus na parede Nem nada do tipo Nós fazemos isso muitas vezes hoje, né? Com as nossas teologias loucas aí do nosso cerco É verdade Mas não foi o que Jó fez Jó estava expressando a sua dor do jeito que Ele podia Verdade É um homem que está completamente abatido Está um caco de pessoa, né? Sofreu tudo que alguém pode sofrer num dia só E está com a sua saúde emocional completamente abalada Então, o lamento é próprio, é apropriado para esse momento E Jó o faz, né? No capítulo 3 Vamos até falar que é normal e aceitável É saudável Necessário Se Ele ficasse calado, talvez o quadro seria mais complicado O próprio Jesus, professor, na sua vinda aqui nessa terra Na sua humanidade Não estamos falando de lamento Eu estou falando agora de um termo que o próprio comentário usou Ele extravasou seus sentimentos E o Salmo 22 expressa isso Suar gotas de sangue, pensa bem Não é? Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ele extravasou seus sentimentos Ele não estava revoltado Estava angustiado Não é? Uma angústia de morte, né? Porque a morte estava muito próxima, né? E chegou a suar gotas de sangue Rapaz, que lição, hein? Que lição Vamos lá então, introdução Na lição anterior vimos de perto o drama vivido por Jó Uma série de calamidades se abateu sobre ele de forma catastrófica Do estado de riqueza e prosperidade, Jó passou a viver na adversidade Seus amigos foram para consolar-o, mas ficaram sem palavras ao contemplarem Seu debilitado estado de saúde Entretanto, depois de sete dias Ele rompeu o silêncio Com um lamento Que veio do fundo da alma Nesse lamento, Jó mirou o dia do seu nascimento E através de três perguntas Desabafou tudo o que sentia naquele momento Por que nasci? Por que não nasci morto? E por que ainda continuo vivendo? Falamos aqui, professor, que era necessário isso aí Justo e, de certa forma, saudável Até mesmo para ele extravasar os sentimentos Está vendo? Esses questionamentos dele mostram para nós uma crise E de qual natureza De qual natureza é a crise A crise veio de todos os lados Físicos, emocional e financeiro A crise veio e agora é uma crise existencial Nesse sentido, é uma crise emocional e espiritual Ele está com essas áreas abaladas Tudo que não podia ser abalado é isso Emocional e espiritual E Jó está emocionalmente e espiritualmente abalado E ele vai fazer esses questionamentos Você vê que os questionamentos são de natureza existencial Por que eu nasci? Qual o propósito de eu ter nascido? Há um propósito de vida para mim? Porque, no momento, ele olha e não vê essa perspectiva Ele olha e não vê nada para ele Depois desse momento Então, ele está em crise E por que eu não nasci morto? Aí já piorou o questionamento Já piorou a crise Já passou de um lamento para uma reclamação Para um murmúrio E por que ainda continuo vivo? Aí piorou Por que ainda? Aí a coisa vai só piorando E era justo Assim, eu estou falando justo Numa visão humana E saudável até falar Que ele tivesse esse momento de explodir Ele precisava disso E a gente precisa de momentos assim Quando da diversidade pesada que nós vivemos Não em tom de reclamação Não em tom de murmuração Mas em tom de extravasar os sentimentos A gente precisa disso A gente vê isso nas escrituras Aqui é citado o exemplo de salmista De jereguias A gente pode falar de alguns profetas Que expressaram adoração em forma de lamento É adoração também Jesus Jesus se mostrou indignado com os cidadãos da sua época Os religiosos da sua época Toca lamento e vocês não choram Toca júbilo e vocês não se alegram E vocês não dançam Então, para cada momento Tem uma reação apropriada A reação apropriada Para esse momento que Jó está vivendo É essa aí mesmo A terceira lei de Newton Fala bem claro isso Para toda ação tem uma reação E nesse caso de Jó A reação era essa mesmo Ainda mais sendo um ser humano normal como nós Não era um super-homem não Capítulo 1 Primeiro lamento de Jó Por que nasci? Então nós já destacamos aqui O ponto 1, porque nasci Ponto 2, que em lugar da memória Viesse o esquecimento E o ponto 3, que em vez da ordem Viesse o caos Professor, eu acho que não tem tanta necessidade De a gente ler os textos aqui Mas é interessante que nós já comentamos sobre isso O porquê desse lamento O primeiro lamento dele foi exatamente Ele reclamou e falou e chiou mesmo No dia do seu nascimento Em virtude do sofrimento que ele estava encarando ali Que fase que Jó passou, hein? Ele chegou a amaldiçoar aquele dia Aquele dia que ele nasceu Ele chegou a amaldiçoar o dia E desejar que ele fosse arriscado da história Aquele dia se pudesse apagar Esse é o desejo dele Pois é Essa questão de arriscar o dia Eu vi um certo teólogo falando sobre isso Que esse dia trata-se do dia 29 de fevereiro Que era só lembrado Um teólogo Eu falo isso em função da seriedade Que nós precisamos ter com relação à palavra de Deus Jó não Ele não falou que o dia foi arriscado Ele falou que se pudesse Ele desejou Em função do sofrimento que ele estava passando E é bom a gente lembrar disso Tem nada a ver com o dia 29 de fevereiro Tem nada a ver Uma coisa não se complica É poesia É uma linguagem figurada Não é? Faltou um pouco de exegésia Não é? Verdade Vamos lá no capítulo 2 Segundo lamento de Jó Por que não nasci morto? Professor, essa lição vai seguir o lamento aí Os 26 versículos Capítulo todo praticamente, né? E nós vamos trabalhar em três pontos aqui também Primeiro Descansando em paz Segundo Livre de tribulação E terceiro Uma realidade para o cristão Primeiro Os intérpretes observam que o discurso de Jó A partir do versículo 11 Muda de amaldiçoar para reclamar A partir desse versículo Jó passa a reclamar por não ter nascido morto Olha que situação Para ele nascer morto teria sido melhor Do que existir naquelas condições Era a melhor maneira de não passar por toda aquela tribulação Essa palavra de Jó revela uma coisa Ele queria descanso de todo o seu sofrimento Professor, pensando nisso aqui, estudando isso Eu vi uma pessoa trabalhar e falar um negócio muito assim É um assunto polêmico Mas falando sobre essa questão de pessoas Principalmente em momentos como esse Nós estamos vivendo De pessoas que estão pondo fim na sua vida E conversando com uma psicóloga bem recente Ela expressou uma palavra Que vale a gente ressaltar isso Falando Isso não tem justificativa, tá? Mas estou dizendo assim Uma palavra que ela falou Que ninguém que põe fim na sua vida Está com a intenção de destruir Ele quer só resolver o problema Está falando de uma forma psicológica, tá? De uma... Trabalhando a situação humana É só para mostrar a seriedade dos fatos E saber que Deus está no controle da situação E que nós precisamos ter cabeça no lugar com relação a isso O suicídio, ele entende que o único jeito de acabar com o sofrimento É a morte, né? E não podia estar mais equivocado Jó é um exemplo disso A gente conhece essa história que nós estamos vendo agora Mas nós vamos ver o final da história daqui a pouco É verdade Ele teve um quinto da vida Com muita prosperidade Se tornou o maior da sua região O homem mais rico daquele tempo, daquela era E depois passou por esse sofrimento todo Depois foram quatro quintos da vida Vivendo numa prosperidade maior do que aquela primeira Então, é assim Valeu a pena essa espera Valeu a pena Não estou dizendo que valeu a pena esse sofrimento Valeu a pena confiar que Deus não perdeu o controle E Jó teve essa confiança desde o começo Ele não perdeu essa confiança Nós vamos ver ele lamentando aqui hoje nessa lição Mas essa confiança ainda está lá Ele ainda tem essa fé lá A gente vai ver isso em capítulos mais pra frente É verdade Ele não perdeu a confiança em Deus Ele só está numa indignação que começa muito justa e vai se complicando Aqui a partir do verso 11 Ele passa de um lamento pra uma reclamação Em vez de lamentar, ele passa a reclamar A maldiçoar, a reclamar Aí já é uma postura que não é muito recomendada Verdade E parece que a gente olha assim A partir do verso 11 A gente tem a impressão de que Jó participou Pelo menos de alguns partos Ele deve ter presenciado Alguns nascimentos, talvez dos filhos Teve 10 filhos Ele, quando ele olha, parece que ele está olhando lá pro passado Ele está se vendo lá nascendo Aí ele está vendo a parteira E ele deseja que o joelho da parteira se canse Que o joelho da parteira se enfraqueça Pra que ela não tenha força pra tirar o bebê E ele deseja que o seio da mãe dele Tivesse secado Que aí ele não teria força Pra continuar a sua existência E ele vai trazendo essas maldições Trazendo esse cenário que começa a ficar meio assustador E tudo isso pra amaldiçoar aquele dia Ele está falando de si próprio Não de Deus Ele está Esse lamento dele é Todo direcionado à situação Não ao Criador Não ao seu Deus Em relação ao Criador Reforçamos o que falamos na lição passada Eu sei que o meu Redentor vive E que o seu certo tempo se levantará E por fim se levantará Ele até falou No sair do vento da minha mãe E para lá no voltarei O Senhor me deu O Senhor tomou E termina falando Bendito seja o nome do Senhor Ele estava reclamando da situação E não de Deus Professor E eu quero deixar uma palavra aqui Aos nossos irmãos Amigos, ouvintes Do nosso programa Esse momento de pandemia Que nós estamos vivendo agora Toda a sociedade O mundo inteiro está sendo abalado Sacudido por essa situação E talvez estamos falando pra pessoas Em situações Eu não vou falar parecidas De uma situação Semelhante Estou falando de uma forma psicológica A que Jó enfrentou Passa nem perto do sofrimento E a palavra de Deus pra nós Continua sendo Inteira dependência do Senhor É confiar no Senhor mesmo Deus Assim como ele teve resposta Pra vida de Jó Ele também tem uma resposta Pra sua vida Então continuamos a confiar no Senhor Independente do momento Que estamos atravessando E Deus tem resposta pra nós Deus te abençoe, tá? Não há coisa pior do que a morte Jó desejou isso Quando ele disse que Ele que antes Iluminava caminhos De outras pessoas Ele agora deseja a escuridão Quando ele fala de escuridão Ele está falando da morte Ele acha que seria Pelo momento que ele está vivendo Ele entende que seria Um cenário melhor pra ele Mas Ele estava Meio que Ele não estava vendo O cenário todo Como o leitor de Jó Ele está vendo Ele não sabia o que estava por trás É por isso que ele está Meio que a cegas nisso tudo Então a reclamação dele Vem de uma pessoa cega Pra situação real Essa lamentação Que passa Pra uma maldição Que passa Pra uma reclamação Vai só piorando Isso é Vem da perspectiva De alguém Que está Cegas No meio Daquela situação toda Então Se a gente A gente consegue Achar confiança Nos lugares mais Às vezes mais Impensados E a gente deve Fazer Essa autoanálise Que Jó fez Deve olhar pra trás Olhar pra história E a gente certamente Vai perceber Que Deus O Deus que esteve Conosco Aquele tempo todo Talvez não tenha Nos abandonado ainda Claro Se a gente olhar Pra trás Pensa Sérgio Lopes O poeta Tente lembrar aí Se alguma vez Ele te abandonou Verdade Traz a memória aí Puxa aí no pensamento Ele te abandonou alguma vez Ele já te deixou na mão Nunca Qualquer um que faz Essa reflexão Chega à mesma conclusão Ele nunca desampara E assim Longe de tentar Trazer Um alento Maior do que O que a escritura Traz Isso aí É impossível até Mas Aquele que sofre Aquele que está No meio do sofrimento Pra ele Não existe O sofrimento maior Se eu estou Num momento desse De sofrimento Esse sofrimento Que eu estou É o maior possível Que alguém pode sofrer Eu não olho Pro meu sofrimento E comparo ele Com o sofrimento do outro Porque eu não estou Na pele do outro Então pra pessoa Que está sofrendo O sofrimento dela É o pior que existe E a gente pode Trazer Essa 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 Revelação Que a gente tem Em Jó Essa teodiceia De Jó Nós falamos isso Lá na primeira lição E dizer Se há alguém Que nos assiste Nessa condição Não perca De jeito nenhum A confiança Em Deus Porque Se há uma solução Pra esse sofrimento Todo Essa solução Está na pessoa De Cristo É só ele Que pode trazer alívio Ao que sofre É só ele Que pode Transformar Maldição Em bênção Ele especialista Em fazer isso Então Desesperar Não é A solução Olhar pra escuridão Pra morte E achar que é a solução Não Nunca foi A morte É um problema Que nós mesmos Criamos Nós mesmos Humanidade Criamos Verdade Deus não nos criou Pra morte Então ele tem a solução Não nos anima Muito interessante Professor Quando a gente pega Por exemplo O livro de Jó Já falamos Algumas vezes Jó Ele estava Viver na situação Hoje nós lemos O livro de Jó Os 42 capítulos De Jó E a gente sabe O final da história De Jó Então a gente sabe Que Deus estava No princípio No meio No final dessa história Como está hoje Quem sabe A gente está passando Vivendo alguma situação Que a gente também Não está conseguindo Ver o final dessa história E tem muitas pessoas Pensando em tragédia E tantas outras coisas Mais uma vez Pra gente reforçar O Deus que controlou A história Na época de Jó E que deu permissão Ou não Na época de Jó É o mesmo Deus Que controla a história Hoje E que dá As mesmas permissões Então vamos ficar calmos Vamos ficar tranquilos Não há um motivo Para desespero Continuamos confiando Continuemos confiando No Senhor A confiança no Senhor É o que vai garantir A nossa vitória Verdade Nosso sucesso Professor Nós já falamos do ponto 1 E do ponto 2 Que é o livro de tribulação E só um breve respaldo Aqui no ponto 3 E a gente termina Aqui a nossa lição No capítulo 3 Uma realidade para o cristão O novo testamento Nos ensina Que enquanto estivermos Nesse mundo Estaremos sujeitos a dor Ao luto Ao sofrimento Mas ao mesmo tempo Temos uma promessa Consoladora de Jesus Eu gosto desse texto Professor Filipenses 4 11 12 Evangelho de João 16 33 E ainda Filipenses 4 13 São citações Aqui do autor Do Do Escritor da lição O novo testamento O evangelho de Jesus É lindo É maravilhoso Mas o evangelho Não é Simplesmente Um mar de rosa O evangelho Traz verdades Que estão sendo Ocultas Nesses dias atuais Nós precisamos Refutar isso aí Evangelho É bênção É boas novas Mas o evangelho Também não nos isenta De dor De luto De dificuldade De tribulação De forma alguma Não que somos masoquistas Que gostamos de sofrer Mas nós não podemos Isentar Nenhum cristão De passar por um momento assim Eu por exemplo Vivi um luto Há 8 anos atrás Quando eu perdi minha mãe É uma dor Incalculável Uma coisa Terrível Ah não Agora eu sou crente Eu sou servo do Senhor Eu não posso passar por isso Quem falou que não pode Pelo contrário No mundo tereis aflições Nós estamos sujeitos A isso mesmo Mas qual que é o consolo Para esse luto Que eu vivi há 8 anos atrás De um dia Rever minha mãe Na glória do Senhor Então isso é consolador Então isso é consolador E é essa esperança Que nós precisamos ter É isso que o evangelho Proporciona em nós Ele proporciona Um alívio Para o luto Um alívio Para a dor E um consolo Para momentos difíceis Como esse O cristão Não pode perder isso De vista Tem uma série De livros Que eu gosto muito N com um E Livro Juvenil Digamos assim Mas eu gosto demais Pelo conteúdo Pela arte E tem Uma passagem No livro Que a N fala Que a vida A vida esconde presentes Nos lugares mais sombrios Nos lugares mais escuros E esse sofrimento Essa escuridão Que Jó até deseja Isso vai trazer Uma experiência Para ele Que ele vai levar Para o resto Da sua vida Ele viveu muitos Muitos e muitos anos Depois disso aí Verdade Em plena prosperidade E a gente olha Para o que Cristo falou O que ele prometeu O que ele nos assegurou Melhor do que prometeu O que ele nos assegurou É muito diferente Do evangelho Que nós temos ouvido Com mais De forma mais comum Hoje O evangelho da mídia É um evangelho Diferente Do que Jesus pregava O que ele traz Para nós É que No mundo Nós teremos Aflições Mas ele tem Uma palavra Além da aflição Tenha coragem Tenha bom ânimo Eu venci o mundo E ele garante Que como ele venceu Se nós estamos com ele Nós também vencemos Isso é maravilhoso Isso é garantia Então O cristão De fato E de verdade Não tem que Se apavorar Ele tem o direito De sofrer Ele tem o direito De lamentar Deve fazê-lo No momento oportuno Mas Desesperar Amaldiçoar Deus Deixar Deus de lado Esquecer Que Deus está no controle Que Deus é soberano Não Deus é soberano Ele não perde o controle Fechando esse capítulo Segundo aqui Falando desse Desse lamento de Jó Porque nasci morto Nós falamos em três topos aqui Fechando bem rapidinho Mesmo Eu lembrei de um livro Muito bom Que eu li há muitos anos atrás Ainda lá No período de faculdade Oportunidade disfarçada O autor desse livro Ele fala que As melhores oportunidades Estavam em momentos De tormentos Em momentos De dificuldade É um livro secular Mas ele está falando De grandes empreendedores Que assim No momento de caos Quando o camarada Estava quebrado E tal Teve uma ideia E o negócio Funcionou muito bem Então a gente deve Aproveitar Esses momentos De adversidades Silvio Santos Fala um negócio Muito interessante Onde muitas pessoas Verem Vamos falar assim Uma dor Uma dificuldade Ele consegue ver Uma oportunidade Então Deus também trabalha Muito isso com a gente São oportunidades De crescimento De amadurecimento Da nossa fé De conhecimento De Deus Prova disso Que Jó falou No 42 Versículo 5 Antes eu conhecia Deus só de ouvir Falar Agora os meus olhos O veem Olha que extraordinário Isso A aprovação A aprovação Tem essa finalidade Também De nos aproximar De Deus Traz aperfeiçoamento Não é Traz uma comunhão Mais legítima Verdade E encerramos aqui Falando o seguinte Terceiro lamento De Jó Porque continua vivo Versículos 20 a 26 Ponto 1 Vale a pena viver Ponto 2 Sem o favor de Deus E o ponto 3 Um caminho de sabedoria E maturidade Ponto 1 Nessa terceira sessão Do capítulo 3 Jó faz uma quarta pergunta Por que se dá luz ao miserável E vida aos amargurados de ânimo As outras perguntas estão em 3 Capítulo 3 Versículo 1 3 12 3 16 A palavra hebraica Amel Traduzida aqui Como miserável É usada no sentido de alguém Cuja vida é atribulada pela miséria E que por isso torna-se incapaz De exercer suas funções E ainda o ponto 2 Sem o favor de Deus Jó novamente volta a indagar Por que se dá luz ao homem Cujo caminho é oculto E a quem Deus a encobriu A pergunta busca o significado Do sentido de todo aquele processo Ela busca compreender o porquê de Deus Permitir o sofrimento E para encerrar Ponto 3 Um caminho de sabedoria e maturidade Muitas vezes sentimos iguais a Jó Desorientados Passando por uma via dolorosa do sofrimento E como ele Não imaginamos Nem compreendemos Que Deus está agindo É preciso porém olhar para o alto Onde Cristo vive Nele podemos manter o equilíbrio E a confiança durante a tormenta E assim trilhar Um caminho de sabedoria e maturidade No sofrimento Professor Encerrando essa lição aqui Nós falamos do lamento de Jó Que é a sequência da lição anterior E ele termina falando Vale a pena viver? Então ele faz esse lamento E depois Sem o favor de Deus E quem falou que Deus não estava com a mão estendida por Jó? O silêncio de Deus Causa essa perplexidade Acha que Quem está vivendo essa situação Pensa que Deus se calou mesmo E Deus virou as costas A gente lembra que o próprio Senhor Jesus passou por isso Verdade E a impressão é essa Que Deus abandonou Coisa impensável Porque a gente percebe Em toda a história humana Que se isso fosse verdade Nós não teríamos chegado até aqui E você vê como Como a coisa do Que começou com o lamento Justo E cabível Num momento adequado Como que o lamento foi Se tornando uma coisa bem Mais complexa Bem pior Quando chega a esse ponto Porque ainda estou vivendo A filosofia Ela fica sombria A cosmovisão Parte para um lado Mais sombrio Esse pensamento Que Jó tem aí Por que dá luz ao miserável? Que dá a entender Que uma vida Sem as riquezas Sem as oportunidades adequadas Sem coisas do tipo Essa vida não vale a pena ser vivida Esse tipo de filosofia Trouxe o eugenismo Por exemplo A gente Na história mais recente A gente olha para Hitler E não tem boas lembranças Não é bom nem citar É verdade Já me dá uns calafrios Só de citar E a gente olhando mais para trás A gente vê coisas Atrocidades terríveis Ver romanos No alto dos muros Jogando suas crianças Muro abaixo Para morrerem A gente olha mais para trás A gente vê Os judeus Que conheciam o Deus vivo De andar com ele De vê-lo De andar com ele De provar A sua ação No meio deles Jogando seus filhos vivos No fogo de Moloque Isso vem desse pensamento eugenista De que o mundo Não, o mundo é só para os coloridos É só para os que estão bem O mundo é só para quem está de boa É só para quem é belo É só para quem é rico O mundo é só para isso E é um pensamento perigoso E é um pensamento mentiroso Maligno, né? E Jó chegou a tocar nesse ponto Felizmente Daí para frente Do capítulo 3 Até esse ponto Do 23 para frente A gente vai ver Que isso vai mudando Até com os diálogos Que ele tem com os amigos Mas Não é um pensamento Bacana A coisa No âmbito da lamentação de Jó Ela foi só piorando E chegou a esse ponto Mais degradável O pior ponto Que é pensar Por que Que eu ainda Eu sendo miserável Desse jeito Por que que eu estou vivendo ainda Como se não houvesse um propósito No sofrimento Isso só dá uma prova Para nós Professor Tanto Vamos falar assim Da literalidade Da veracidade do livro Que Jó Que Jó realmente É um personagem real Que não sabia Mas Deus estava no contrário Tudo participar do seu drama Tem dificuldade de entender o seu lamento Principalmente quando ele Às 10 horas O professor está conosco Na lição maravilhosa Como essa Aqui nós estudamos em loco E com um tempo Bem mais folgado Mais longo Para a gente falar De detalhes Que nós muitas vezes Passamos batido aqui Deus te abençoe Deus te guarde Tenha uma excelente semana E voltamos no próximo programa Se assim Deus nos permitir Forte abraço E até lá Tchau